Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores O locutor do inferno, até a morte facção Vem me prender, já que meu ponto de vista é apologia Se aqui, seu plano de contingência flui alegria Ele que mostra alternativa no exército a melhor saída Pra combater as milícias e atrair turista E quem explica a epidemia química na polícia De cada 100 gramas prendida, 50 some sem pista Cansei da sua política de defesa ostensiva Não é vítima resgatada sem vida Massageia o ego, vai, mira e atira Se aqui meu protesto abala sua psicologia Prova pro mundo que o Brasil tem moda retrofuturista E que o futuro chegou em forma de pacotimista Pode me algemar que seu poder de persuasão Não vai enterrar outro sorrindo com fé na ilusão Meu verso tem compromisso, por isso não vai ser vendido Se for pra morrer excluído, abre meu peito a tiro Rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Aí, professor, eu represento a sua dor Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Sou locutor do inferno, até a morte, facção Bem que eu queria tá cantando o sangue da vitória E não o sangue derramado na guerra das causas contraditórias Que só beneficia o deus das armas A paz que você sonha, aqui é como fonte sem água Não espera me ver de joelho e reza de apelo social Pregando esperança por capital, tipo o cu da universal Nem fodendo eu vou ver meu filho rasgar na brindagem do Toyota Nem batendo e no vidro pedindo esmola Justiça divina, democracia tá na profilaxia Nos 80 mil com rancenias e na colônia sonhando com a vida Na composição da vida que o fabricante não consome Mas anda de arte na base do seu fígado com cirrose O Brasil tem que entender que nem tudo é questão de estatística Na imagem da criança distante da visão analítica Sem dedo nos carambiais, sem estudo Justiça, só preso no cinto do carro arrastado com o cérebro na pista As causas comprovam efeito devastador Sua teoria lendária já não me ilude, morô? Sei a razão, campanha contra as drogas Enquanto o lucro do estado é o corpo com substâncias tóxicas Enquanto o seu conforto for o fracasso da educação pública Meu verso não vai ser Nobel pra música lúdica Se for pra se vender, pra aparecer na série e no filme Deixa o cuzão julgar meu som, apologia ao crime Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286 até morrer Além do crime da razão está o círculo dos horrores Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286 até morrer Além do crime da razão está o círculo dos horrores Sou locutor do inferno até a morte, facção Seis litros de sangue derramado por corpo Trezentos mil litros anuais formam o nosso mar morto Evapora, condensa, vira chuvado Se dá no solo, germe na raiva e curável pra antirrabicar Cresceu, um ponto nem reação, desastre não natural E do casulo surgiu uma espécie em meio ao lama, sal A munição da CBC foi o teiro pro embrião Da geração dos homens, bombas com fuzil de precisão Hoje o tórax aberto é o do chefe de polícia Pra pressionarem o coração na massagem cardíaca Juiz que condenou tem 20 guarda-costas Sobre MSN, via a família escondida na Europa Sem tecnologia nuclear, restou produtos e sonar Criamos de PRV, da nossa bomba cai em parasitologia Fizemos doutorado pra enfrentar verme por verme Até os não catalogados ignorantes Que vendem matéria-prima pra exterior Pra depois comprá-la mil vezes mais cara Como computador, rap é a humida Que transforma a morte em vida Atirou o Eduardo, sua G3 com a cicla da quadrilha Sem ele, quantos mais abririam fogo na blazer do carro Com a campanha da hora, goldout, o plomo, moda foco Tradução, vai gringo filho da puta pro chão Se o rap incitasse o crime, puxa em São Paulo Ganhava o translato do seu corpo pro pentagon No seu colete, multi-ameaça é produto da bajara Não segura 22 Se o alvo for sua cara, você respira Porque a cultura de rua Trava o rifle, ela dá indicações pro Nobel da paz Pro chefe da Crips Quem tem a mínima noção do cenário político Vai tocar a frente, ensina as letras do Eduardo pro filho Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da ração Está o cinto dos horrores Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da ração Está o cinto dos horrores Solocutor do inferno até a morte, facção